Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Luciane do canal Mãe Mulher Empreendedora E hoje eu vou mostrar minhas panelas novas, né? É um recebido pago Que eu já amei Vou mostrar pra vocês, mostrar pra vocês também a hortinha, como que tá ficando Um pouquinho de vlog de rotina, tá bom? Agora já são 11h40, tô fazendo... Cozinhando feijão, né? E tem que fazer o almoço ainda, já deixei todas as coisas aqui pra fora Vamos lá! Tá cozinhando feijão, eu sempre deixei o feijão de molho quando eu sei há pouco tempo Água morna e vinagre, um pouquinho de vinagre E eu já coloco pra cozinhar Aí passou o carro do ovo, gente, carro do ovo que tava vendendo já Comprei o ovo 30 ovos por 10 reais Comprei... abacaxi tava 5 por 10, mas eu comprei 3 E um saco de laranja, aí deu 10 reais, deu 20 reais tudo O saco de laranja tava 5 E o abacaxi tava 5 por 10, mas eu peguei 3 e deu 3 por 5 Aí o pãozinho, já tomamos café Né? Das compras lá, meu irmão comprou o leite pra mim Comprou o Quick do Arthur, já tá ali O leite já abriu uma caixa, tem que só guardar E ontem eu fiz um bolinho de fubá, ó Tá bonitinho, né? Eu fiz com milharina, gente Ficou bom Achei que tinha desandado a massa, mas depois que assou tudo por completo Ficou maravilhoso, ó Fiz cafezinho, já tomamos O Arthur já tomou, já comeu biscoitinho Esse biscoitinho, gente, eu amo Fiz uma vez aqui pra casa Mas, igual da padaria, ainda não acertei Fazer igualzinho, ó Petit Four É muito gostoso Nossa, é muito bom Eu amo esse aqui O Arthur também É que nem eu Toda vez que eu vou comprar pão Eu peço pra comprar esse daqui Um biscoitinho Porque ele ama É, na padaria eu comprei pão Comprei a mortandela E esse aqui deu R$10,20 Ó, R$2,70 E aqui as panelas, gente Vou mostrar pra vocês Vou abrir junto com vocês Ó, a tampa é de vidro Aí tá aqui os Os lilachinhos das tampas E são cinco panelas, gente É daquele alumínio batido Alumínio? É Ó, tem segurança É dessa cava Comprei de uma tia da Henrique Que ela vende Bastante produtos, assim, de casa Cama, mesa e banho E ela divulgou essa panela Achei linda, gente, ó Vermelha, pequena Estilo mini Combinar E lembra o estilo Um pouco de roça retrô, sabe E eu gosto dessa pegada Mais roça, mais Na verdade, assim, né Meu sonho era morar na roça, né, gente Acho que vocês estão cansados de ouvir isso Mas, então, eu trago um pouquinho da roça pra cá Na verdade, eu nem cheguei a morar na roça Eu vim pra cá, do Ceará pra cá Com seis meses de idade, né Eu nasci no Ceará Sou cearense Também, pra quem não sabe E, assim, minha mãe morou na roça um tempo, né E o jeito que ela falava Quando eu era criança Meu sonho sempre foi Voltar pra lá, sabe Parece que Sei lá, lá Parece ser mais Tranquilo Mais paz Mais felicidade Mas, por enquanto, a gente mora na cidade, né Meu esposo não gosta de roça Ele gosta de cidade, então Estamos divididos, né Mas, um dia, quem sabe Quando a gente estiver mais velhinho Comprar uma fazendinha As vaquinhas Quem sabe, né Só Deus Você realizar esse sonho Eu ficaria grata Ó, que linda, gente Ó, veio essa pequenininha Aí, eu vou mostrar tudo pra vocês E aí, eu já vou cozinhar com elas hoje, né, gente Que eu sou assim Eu como uma coisa e eu já quero usar Quero esfriar Aí, eu já vou fazer arroz E vou fazer feijão nela também Que é a carne E a carne ali É a carne Eu gosto de fazer bife Na panela de pressão Que fica mais molinho Mesmo sendo colchão mole E a grandona, ó Também dá pra fazer doce, gente Quando eu fazer uma receita grande, ó Achei linda 5 Essa aqui eu não falo, ó Uso em fogão Aqui não tá falando Alumínio Tinta, poliéster, vidro e madrinho Cava, amor e sabor todos os dias Achei linda Essa aqui é grandona Pra fazer arroz Mas eu amei Agora eu vou montar elas E eu mostro pra vocês elas Todas finalizadas Então, pessoal Olha que gracinha Já montei aqui Vem aqui um parafuso Esse é só parafuso Ó, essa é a maior Essa é a segunda Ai, a gente também vem Essa aqui é a terceira Tá vendo? Ela é grande Essa aqui E essa é a menorzinha Essa aqui é para fazer feijão Provavelmente eu vou usar Feijão Feijão, arroz e carne E essas aqui para o doce Ou quando vem gente em casa A gente faz arroz nessa aqui Quando é mais gente, né? Porque eu e o Henrique e o Arthur Então a gente não come muito Mas eu amei, gente Muito lindas Não sei se dá pra vocês verem Que é madeira, né? E aqui, ó Tem umas pintinhas pretas Foca Ó, umas pintinhas pretinhas Sabe? Vermelho Bem estilo roça mesmo Eu amei Valores Esse kit conjunto todo Foi 260 reais Uma gracinha, né, gente? Agora eu vou lavar Para utilizar a primeira vez Mas eu vou olhar no YouTube também Se tem que fazer algum procedimento Tem umas que você tem que dar uma esquentadinha, né? Com o óleo antes do primeiro uso Mas eu só vou dar uma olhadinha antes de usar Fazer o procedimento Para poder já fazer o almoço Tá pegando pressão Vou deixar a caixa aqui Onde eu lavei louça Hoje eu já lavei um monte de louça Essa panela Já tirei bastante panela daqui As antigas minhas O jogo que eu ganhei Quando eu casei Usei bastante, gente Tem um da Tramontina Quando eu casei Eu ganhei três jogos Né? De inox O de inox Eu dei pra minha mãe Que eu não sei usar muito panela de inox Que queima muito rápido Tem o outro O outro eu dei Umas panelas Tirei pra doação Também as panelas Tavam ainda, gente E tem só o da Tramontina Que eu ganhei da minha tia Que é muito boa Essas do Tramontina aqui Preta O conjuntinho dele A frisinha eu deixei Porque eu ainda uso Né? Na precisão a gente já tem Deixei duas pequenininhas Pra fritura Eu não quero fazer fritura Nessas aqui Que eu acho muito linda Pra não estragar Então, pessoal Eu vou usar pela primeira vez Meu jogo de panela Já lavei Tá bom? O feijão tá cozinhando aqui Antes de tirar a pressão Lavei Essa vou fazer arroz Esse feijão A carne Eu tô decidindo se eu fazer Mas eu acho que vou fazer Na panela Velhinha mesmo Porque a fritura, né, gente? Então eu tenho medo De estragar As minhas panelinhas Já vi um tutorial No YouTube Fala que não é bom É... Como fala? Fogo alto Nessas panelas Que podem, né? Coisa tinta E também Pra não ficar arrastando Na grade Na hora que for lavar Também colocar Um paninho Pra não arranhar elas Então Aprendendo a ter cuidado, né, gente? Eu comprei esse joguinho Espero que dure Muitos anos Os outros duraram Dez anos Até mais, Silvio, né? Mas confesso que nem essa aqui Tá bem bem, ó Ontem eu fiz pipoca nela Preciso que tá assim Mas tá lavada, tá, gente? Aí eu preciso esfregar mais Com o vombril Porque não tive tempo Mas essa mesma Essa panela de pressão, gente Joguei num conjunto Que veio de casamento É maravilhosa É pequenininha Já comprei uma grande Dei embora Porque não é tão boa Quanto essa E essa marca aqui É Dias G Dias Preciso procurar Pra achar uma de pressão Maior pra gente Aqui pra casa Porque ela faz tudo Às vezes eu tô cozinhando Feijão Aí tem que esperar Fazer o feijão Pra fazer a carne Ou pra fazer a batata Ou a sopa Então só tem essa Mas ela é maravilhosa Preciso até arrumar O bilotinho Que às vezes eu acho Que ela demora um pouco mais Que pega pressão Mas é maravilhosa Então vamos cozinhar Vou fazer o arroz Como que eu faço o arroz? Aqui tem quatro medidas De arroz, tá? Praticamente quatro xícaras Que é o medidor Que tem na tapoeira mesmo Dentro da De arroz Lavo Aí ele deixa escorrer um pouco Vou triturar o alho E refogar E depois refogar o arroz Ó, coloquei já o óleo O alho Deixa eu refogar um pouquinho E eu, gente Utilizo sempre Utensílios Assim, ó Ou da tapoeira Ou de silicone, tá bom? Pra mexer minhas panelas Antiadereite Mas pra essas também Não vou usar Nada que risque, né? Até porque eu não tenho Meus utensílios São todos assim, ó E até prefiro Porque aí pelo menos Tem um cuidado melhor, né? Maior com as Nossas panelas novas Ó Já tá O alho dourando Aí eu venho E coloco O arroz Agora a gente Fica uma mexidinha Vou pôr o sal Ó Já coloquei a água Pra deixar fechada Essa aqui é de tampa de vidro E tem um buraquinho aqui Mas aí quando começa A subir muito O vapor eu tiro Eu coloco o sal A água E depois eu já Fecho a panela Não mexo mais Foi assim que eu aprendi E sempre tem dado certo Eu saio soltinho Tá ligado Vamos ver se vai ser Mais rápido nessa panela Do que nas outras Mas pelo menos Eu acho que ela vai Conservar mais tempo Porque ela é grossa Tá vendo? Feijão eu tirei Vi que ainda Não tá no ponto bom Molinho Deixar mais Cozinha mais um pouquinho Na pressão Pra depois fazer Eu já Tô cozinhando aqui o feijão Coloquei Alho Bacon Sazão Pimenta E sal Tá bom? Tá cozinhando O arroz já tá prontinho Ficou muito bom Soltinho Só vou soltar ele Não ele te pôr no prato E feijão aqui cozidinho Ó Fica branquinho o feijão Quando você coloca vinagre Só se ele estiver Meio estragado Que nem da última vez Que eu comprei Que ele ficou bem escuro Mas a gente gosta De feijão branquinho Assim ó Carioca Feijão carioca Branquinho Mas quando é feijoada É feijão preto Bem suculento também Ó Aí eu vou pôr nos tapoerzinhos Agora da tapoer Pra pôr no congelador Né? Que eu cozinho Uma vez por semana Feijão Aí aqui tá pulindo a carne Coloquei a tampa Porque como tava um pouco Indo congelada Ela espirra muita água Mas Almoço tá atrasado Mas tá saindo Mas eu amei a panela Percebi que Você pode desligar o fogo antes O arroz Que ele termina de secar sozinho Porque a panela é grossa Tá bom? Então depois Eu dou os vereditos finais E as dicas de Lavagem da panela E conservação Terminar o vlog aqui com vocês Meninas e meninos Então amei as panelas Deixei aqui o pano Todo mundo já almoçou Aí o que eu vou fazer agora Eu vou tirar o arroz Né? Colocar na múltipla Eu gosto de colocar na múltipla Com cestinho Tá? Essa múltipla é da tapoer E ela é própria Pra micro-ondas Tá bom? Eu asso o bolo Né? Ela faço Maionese Né? A batata senhora cozida No vapor Aqui ó Tá vendo? E eu gosto de colocar o arroz aqui Deixar na vadeira Aí quando for comer A gente pega ela Fechadinha mesmo E leva no micro-ondas Né? Coloca o penteado embaixo E cozinha o arroz no vapor Como se fosse uma cuscozeira Cuscozeira eu ainda não tenho Uma das minhas futuras aquisições Se Deus permitir É uma panela de pressão Grande De preferência assim Vermelhinha também Pra combinar com o conjuntinho Né? Que eu amo as coisas da mini Que é vermelho, preto e rosa E uma cuscozeira Que eu ainda não tenho E uma frigideira também Pra combinar Mas eu quero que seja tudo assim Tudo padrão Que aí eu fiquei com Essas daqui também é pra doar Que é o conjunto das outras Que eu tirei Esqueci Faltou essas duas, né? Que é todo um conjunto só Que eu tô mandando embora Vou ficar só com o conjuntinho Da Tramontina mesmo Que eu ganhei Tipo casamento Faz 10 anos Já que eu tenho ele Que é ir pras outras coisas Né? Fritura Essas coisas E essa frigideira Que eu comprei Já tá bem velha Mas eu amo ela Porque ela é antiaderente Não gruda E é isso, gente Agora eu vou guardar aqui O feijão ficou uma delícia E a panela fica bem quente Faz tempo Já que a gente já almoçou Mas tá quente ainda Então eu vou tirar O arroz O marcenal e o feijão Também numa crystal wave Por na geladeira Lavar as panelas Já lavei tudo Eu areei todas as panelas Hoje já passei roxinho, gente Porque dali é roxinho Que minha mãe compra Do moço que passa Produto de limpeza E com a pasta também Que ela que faz Minha mãe que faz essa pasta Aí ali, ó Tá vendo? Ali é sabão em pó Que minha mãe também faz Por isso que a gente Armazena o óleo aqui, ó E aí depois Junta os óleos aqui Da minha irmã E me junta Pra minha mãe E minha mãe faz sabão Minha mãe faz Faz detergente Faz pasta Pra aliar a panela Faz sabão em pó E o sabão em pó, gente Desse caseiro É melhor que os que a gente compra Pra pôr pano de prato Tapete Você deixa tipo De um dia pro outro Depois bate Na lavadora mesmo Fica branquinho Até nas roupas também Eu deixo quando tá encardido E aí agora eu tô comprando Produtos de limpeza Eu comprei aqueles lá na compra, né? Mas é que eu comprei Mês passado Do homem Foi Amaciante E avejante E esse daqui É o galão que Minha mãe faz sabão líquido também Sabão em pó líquido E aí eu vou lá abastecer Que ela tem um galãozão lá Ó Já até acabou Mas aqui, gente Aqui ainda não tá coberto Então fica com esse pozinho mesmo Ó Então é isso, gente Ó Comendo E uma dica Também é você sempre fazer Preparar Já lavar Pra não deixar Acumulando Vou mostrar aqui pra vocês Minha hortinha, ó Que gracinha Peguei umas mudinhas Na minha mãe Na minha irmã De hortelã, ó Porque tava as outras coisas Mas o horto mexeu tudo Nas minhas terras A gente jogou tudo Da terra no chão E aí eu tive que tirar tudo, né Que tava tudo bonitinho Mas eu tive que tirar Porque não nasceu E aí ele misturou tudo Eu nem sei Pra saber que semente Que eu tinha plantado mais Então eu coloquei Hortelã aqui Que a gente chama chá Aqui é cidreira Hortelã Ali, gente Agora eu não lembro Acho que eu plantei coentro Vamos ver se vai nascer Espero que sim No homem de Jesus Ali minha mãe Que me deu esse Amudinho Que ela fez de hortelã E esse aqui Tava lá na outra casa, né Onde a gente morava Que o Henrique plantou E nasceu E aí tem essa outra mudinha aqui Que eu não sei se foi eu Se minha irmã Quem tacou aqui Que plantou A gente tá achando Que é chia Lixia, sabe Mas tá parecendo mexerica Porque às vezes Eu como a fruta E eu taco A semente Nos Dos vazinhos E acaba nascendo Eu não sei Eu preciso tirar daqui E mudar, né Pra ver Que árvore que é essa Mas eu acho Que é mexerica, gente Eu uma vez plantei Tô na dúvida Se alguém souber Pela folha aqui Comenta aqui Nos comentários Tá bom E aqui é a erva cidreira Que a gente ama fazer chá Ontem eu já fiz Um bom assinante de chá Né Com bolinho de De fubá Que a gente tomou À tarde Então é isso Pessoal Vou finalizar o vlog Por aqui Lembre-se, gente Que sempre vai ter dias bons E dias ruins Mas o que faz a diferença É Deus da nossa vida Tá bom Que Deus abençoe Seu lar, sua família Nunca deixe faltar a paz O amor, o alimento A fé, a saúde A coragem, a determinação Muita prosperidade Um beijo Um ótimo fim de semana Pra todos vocês Tchau, tchau